O diretor Lars von Trier voltou a causar no Festival de Cannes, onde ele apresentou este ano seu novo filme, The House that Jack Built, protagonizado por um assassino em série. O ator Matt Dillon interpreta Jack, o serial killer do título. Em um formato parecido com Ninfomaníaca, o filme anterior de Lars von Trier, o protagonista narra a história conversando com outra pessoa, um homem misterioso que só vai ser revelado no fim do filme, e ele divide a história em cinco episódios. Assassinatos que são feitos com muita crueldade, e o Lars von Trier não vira câmera em momento nenhum, ele mostra todos os detalhes. Por isso mesmo, o filme causou polêmica no Festival de Cannes. Várias pessoas abandonaram a sessão pela metade, mas o diretor dinamarquês está acostumado a causar polêmica. Em sua última participação no evento, em 2011, ele fez alguns comentários durante a coletiva de imprensa, que foram considerados nazistas, e desde então ele foi banido do festival. Em entrevista à Veja, ele reforçou que foi só uma piada que ele não é nazista, mas que merece o título de maluco. Algumas pessoas dizem que as atrocidades que nós cometemos em nossa ficção são os desejos internos que nós não podemos cometemos em nossa civilização controlada, então eles são expressados em vez em nossa arte. Eu não concordo. Eu acredito que o céu e o céu são os mesmos. O espírito é o céu e o céu, e o corpo é o céu. O espírito é o céu e o céu.